Eu odeio vocês, mano. Isso é tudo mentira, mano. Imagina uma pessoa, tipo assim, chega no dia sharing, né? Entra ali do nada, tá? Acha a minha live. Aí entra no chat, tá ligado? Tudo que é xingando a streamer. É tipo o meu chat, tá ligado? Caralho, identifiquei. Eu querendo virar sobre você dizendo que nos odeia. Mano, é um ódio, assim, com amor, tá ligado? Caralho, me identifiquei legal. É um ódio junto com amor. Isso acontece. É tipo o que vocês sentem por mim, entendeu? Por mim também. Isso é bem legal, você não acha mesmo? Acho, mano. Se falar bem, tu fala que é gado. Quero o quê? Ah, mano, sei. Isso acontece comigo também? Então, então, bem-vindo. Mas é o que eu tô falando. Tipo assim, calma aí, vamos abrir a live dele? Ó, ó, ó lá. Ó lá, meu Deus. Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não. Ele tá em live, velho. Ele tá em live, cara. Ah, não. Putz, velho, velho. Eu vou matar, meu Deus. Tá vendo, gente? Olha que vergonha, mano. Dá a bana esse cara aí, cara. Mano, ah, não, cara. Por que que isso acontece comigo, mano? Tá vendo, mano? Por que que isso acontece comigo, mano? Olha aqui, ó, pera, pera. Eu vou abrir a... Ah, mano, eu tô com vergonha agora, mano. Eu não vou usar a câmera. Olha aqui. Ele tá em live, mano. Cara, fica tranquila. Fica tranquila, relaxa. Olha ali. Ah, não. Ah, não, cara. Eu não vou mais usar a câmera, gente. Ah, cara, por que que... Meu Deus, mano. Por que que ela não vai usar a câmera, cara? Bota a câmera. Vocês conhecem esse cara? Vocês conhecem ele? Eu não conheço. Quem que é ele? Ele faz o quê? Mano, meu Deus, que vergonha, cara. Meu Deus do céu, mano. Rapaziada, se comportem. Vai falar merda não. Ele faz de terra? Acho que ele não faz de terra. Mano, eu tô com vergonha, cara. Ô, moço, dá pra você ir embora, por favor? Tipo, por favor, vaza. Por favor. Gente, eu tô sem graça, mano. Me mandou ralar, mané. Opa. Ah, mano. Que isso, gente? Não, não, calma aí. Toma cuidado, ele é um psico. Ele faz live de quê? Ele faz live de quê? Aqui é a live da namorada do facado. Ah, não, vamos se ferrar. Vamos se ferrar, vamos se ferrar. Não, 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 não. Já não bastava o Loki vir aqui, encher o saco, mano. Agora, meu Deus. O apelido dele é Mono. Partiu por ele, gente. Ele é irmão do Halzy. Isso aí da live dela.